Olá, mais um vídeo de hoje da história do Mãe de Senai, Sena Negue. Esse vídeo já foi de 23 de edição, 22 de agosto de 2022. Mas foi o Banjo de Pés. Se comanda o nome dele, o nome dela. Filha... Imagina a filha de Tocqueal, da Marã. Trazendei mais de um século. Porque ele tem sido por a janela aqui. Nós vamos andar no dia que a... Norteu. Pés dela. A cor de Deus da de Pesanf. Não é de tamanho. Mato de 2000, seu nome é Boela. Desculpa, ela quer ver o que se comanda. Cê sabe, ó. Tá saindo. Obrigada, dia terrível. Pra ver as coisas bem, a princesa. Comanda. Não é se contigo que não tivesse... Então, nós violenta energia pra voar com a Maria dos Amores. Comanda. Não pode contar com a... A princesa. Real. Já vamos dar de boa de cima. A gente só não vai negar desse jeito. Do meu jeito é. A MZDE. Seria a sua irmã. A gente não usa a Mrs. Queen. Que vai estar funcionando como o Estelar. Novo... No vídeo do Cor... Do Ibs Behind. A gente... Até que a... Tá, eu sou o Mundo Natal. Coi, foi lá. Essa necessidade do maior. Visita dela. E a... A gente vai ter a MZE. Estelar e a Estelar. Ela vai inventar os Titãs. Eu conheci, né. A MZE. A MZE. É... Uma das coisas que foi mudada. Que é uma Raspazita. Conhecida como Bit. Assumindo a MZE. Conhecido... Nem... 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 A MZE. A MZE. A MZE. Eu não sei, que a MZE. Se você ver ver as perguntas. Mas falar sobre os rizolamentos. Que eles realmente... Serão bem com o Color. Mas a gente tem... Não sei lá. Então também foi revelada uma missão. Para se matar a comida. Ali. O nome disso ali. Como é isso. A MZE. Muito mais. A MZE. A MZE. A MZE. Coi. O Unicore luta contra eles... Avaia de Jason. O Jason Roy. Os membros. Na vida e corre. Desfair as espadas. eu não posso por você vai levar do vídeo eu vou botar nisso com ele tá no lado do lado dela na verdade para ficar mais você que não me recomenda um novo tempo só poder habilidades tem A gente tem... Acho que tem eles mesmo, podeis, né? Desse tem lá. O novo velho, o carregador, a mais dos Zambanavas. Um... Um... Um dos amigos de co-revisões. Um dos amigos começou a Jovem de Titan, a gente fez a Jovem de Titanização. A minha jogada foi de Titanza. O Damer Lys. Filmes de ligação de Jovem de Titanza. O Desenvolvimento de Judas. O Super Rio Gales. Pro Game Agents 2. Galera, deixa lá esse... Esse link, ó. O Super Rio Gales. O Super Rio Gale. 3 Mas, logo. A coordenação, o Caramba. O Super Rio Gales. O Super Rio Gales. Um dos carregadores. O Super Rio Gales. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto